Eu tenho um depósito da eternidade, esse depósito foi traduzido nos meus filhos e eu tenho que comunicar com o futuro através deles. Eu vou treiná-los para serem mais fortes, mais prósperos, para amarem mais esse país do que eu, para amar mais as pessoas que eu, para amar a Deus muito mais que eu. Eu vou te falar, eu descer do meu próprio jato numa viagem não me faz ter o sentimento de riqueza maior do que eu chegando com meus quatro filhos, minha esposa, numa padaria. Aquela tropa, eu vejo assim, uma tropa de famílias dentro daquelas crianças. As pessoas olham e falam, mas por que quatro filhos? Imagina na hora que chega o quinto. Isso me faz me sentir muito mais rico do que chegar no seu próprio jato, do que andar em carros de milhões de reais, do que usar qualquer roupa ou relógio. É chegar com a família próspera e forte.